Cheguei, me troquei voando pra bater perna em Paris O dia tá lindo, é que agora que me deu uma garoada, mas tá calor, gente, calor Botei uma roupa bem básica com a minha calça carga, que eu tô apaixonada Tá vendo muita saia de longa, muita mesmo, olha essa Valentino que linda Tchau 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 Pra nossa primeira noite aqui em Paris, eu escolhi um vestido midi Todo de brilhos, olha que bonito o brilho dele Com esses lacinhos de cristais, que é muito lindo E bastante ombreira Ele tem uma modelagem perfeita, esse vestido A Fire Blouse faz esses brilhos como ninguém Olha ele de frente Ó, o comprimento midi, é extremamente elegante Eu achei muito fofo esse recorte que ele tem aqui com os laços Acho que isso deu um ar romântico nele Ao mesmo tempo é um vestido que eu acho que valoriza a mulher e ele é sexy A Fire Blouse faz essa ombreirinha bem estruturada Que eu adoro Acho que fica moderno É modelagem perfeita Mangas longas, saída de manga longa É extremamente chique Gostaram da minha primeira escolha? Sempre nas minhas malas, assim, tem um look de brilho preto pra noite Porque eu acho que ele é muito versátil, né? Tem vários lugares que a gente pode usar Sempre bem bonita, sempre bem vestida E a modelagem da Fabulous, olha isso Ela é perfeita A Paula, ela assim, ela tem um cuidado Quando se fala em modelagem É sempre uma modelagem que valoriza muito o corpo E esse pé e teta é lindíssimo Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link dele Se vocês clicarem em cima, vocês encontram ele No site da Fabulous Agilitar Eu vou deixar aqui também meu tamanho O tamanho dele é 36, tá? Pra quem ficar na dúvida Tchau 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 Tchau